Baixo 2014, Curitiba. Agora o assunto é gestão financeira, gestão de clientes, gestão da distribuição, um pouquinho de mercado de consumo e da economia brasileira. Para isso, eu converso agora com Danilo Nascimento, ele é diretor de segmentos, e Armando Suzuki, que é gerente de segmento da Atacada Indústria, ambos da Serasa Experian. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui no estúdio da EBC Editora, na New Trade TV, aqui na Baixo 2014, Curitiba. Quero conversar com você, Danilo. Como é que a Serasa Experian analisa o atual momento da economia brasileira e o mercado de consumo? Perfeito. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Quando a gente avalia a economia brasileira, a gente vive aí no ano de 2014, um ano bastante atípico na nossa economia. E aí, alguns dos fatores que o tornam atípico, tem o baixo crescimento do consumo, o consumo brasileiro hoje, ele está num índice bastante baixo, analisando alguns indicadores que nós temos de atividade do comércio. A gente vê que esses indicadores apresentam aí uma evolução bastante pequena, até certo ponto flat, o que traz uma preocupação importante. O Brasil é um país cujo PIB depende muito do consumo, mais de 60% do PIB brasileiro vem do consumo. Isso explica o porquê a gente tem um incentivo muito forte para o crédito, crédito é a mola propulsora disso. E aí a gente conecta aqui três fatores que não estão favorecendo, então, o consumo brasileiro. E, obviamente, o que faz com que a economia apresente aí esse desempenho abaixo da expectativa. Se a gente pegar o relatório FOCUS do Banco Central, o Banco Central, pela primeira vez na semana passada, admitiu aí um crescimento do PIB inferior a 1%, e isso é uma sinalização bastante ruim, porque tinha-se uma expectativa de crescimento na casa dos 2%, e o Banco Central, pouquinho depois do meio do ano, já aceita um crescimento aí como projeção abaixo de 1%. Obviamente, a gente tem três fatores, como eu tinha dito, que se conectam. Primeiro grande fator, a gente tem um ano atípico e que o Brasil não experimenta há muito tempo, que é a Copa do Mundo, isso fez com que parte dos incentivos fiscais e do capital brasileiro fosse destinado para este evento. A gente teve um acréscimo de dias não úteis, o que acaba também diminuindo o consumo. E tem um segundo grande fator que também implica aí, a gente teve uma retração importante da concessão de crédito, que ela é oriunda de dois fatores extremamente relevantes. A inadimplência, que a gente vê um ligeiro aumento, se a gente for ver desde o momento pós-crise, em 2008, a gente teve uma grande oferta, a gente teve uma inadimplência bastante controlada, essa inadimplência teve um pico em 2012, teve um controle muito forte no ano passado, e ela volta a subir um pouco. Isso é ruim, porque os credores acabam restringindo o crédito, E o terceiro grande motivo é que o consumidor também, ou por questões de alto endividamento, ou seja, ele tem aí o seu endividamento bastante elevado, ou por um processo de conscientização natural e regulação de consumo, também reduziu muito o índice de intenção de compra. A gente acompanha aí o índice de intenção do consumidor, e pela primeira vez no mercado brasileiro, ele caiu de 50% de intenção de compra. O que significa? A cada 10 clientes que se perguntam a você, pretende consumir nos próximos 90 dias? Menos da metade de hoje fala que sim. Esse índice, para você ter uma ideia, nos anos de 2009 a 2012, estava em torno de 75%. Então, é uma retração bastante forte. Então, esses são os três fatores que fazem com que a economia brasileira tenha um desempenho abaixo do esperado. Por outro lado, isso, na minha opinião, não significa que não haja oportunidade de crescimento, ou, inclusive, de geração de resultado. Eu tenho uma visão bastante diferente. Vivemos um mundo hoje de extrema pressão sobre o preço, de extrema pressão sobre a eficiência, e isso faz com que o setor de abastecimento e distribuição tenha condições de buscar alternativas, de rentabilizar o negócio dele, de diferentes formas, melhorando sua eficiência, sua rentabilidade e, obviamente, o relacionamento com seus clientes. Essa era a minha próxima pergunta. Você tocou no ponto antes. Perguntar para o Armando, de que maneira que os setores que ele cuida, ao atacar a indústria, a Serasa Experience trabalha para que as empresas desses dois setores não sintam tanto os efeitos da economia nos seus resultados. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite aqui. Sou responsável pelo segmento atacado e indústria. Então, nesse cenário que o Danilo explorou muito bem aqui, a gente trouxe algumas soluções até para rentabilizar um pouco os seus clientes. Então, a gente veio com o nosso instante fazendo as soluções de acordo com a necessidade dos atacadistas e distribuidores. Uma delas é a gestão de clientes. A gente entende que ele precisa rentabilizar esse cliente, ele precisa entender um pouquinho esse cliente. Talvez o cliente nativo, será que a gente vai reconquistar ele de volta? É uma ação que ele possa fazer? A prospecção de novos clientes também é uma outra ação que a gente pode fazer. A gente tem os famosos serviços financeiros nossos, que é crédito, consensão. A gente sabe que a rentabilização da parte financeira de uma empresa hoje é muito importante. A gente está com diversas soluções lá para quem quiser conhecer, convidar do nosso stand. E a gente tem a parte de gestão de distribuição. que é principalmente a parte assim, como é que eu consigo ganhar eficiência na parte quando eu vou fazer a minha distribuição, onde estão meus varejistas, onde estão meus clientes. É importante você saber qual é o potencial que eu tenho, que região que eu estou atendendo. São várias informações que hoje a Serasa pode apoiar nas suas tomadas de decisões. É isso que a gente traz um pouquinho disso tudo. A gente sabe que quanto mais preparado você estiver para esse momento um pouquinho complexo da economia, melhor vai ser para você. Ok. Vamos fazer um rápido intervalinho aqui, direto da Abade 2014 Curitiba. Já já voltaremos mais com os executivos da Serasa Experience, conversando com a gente sobre setor atacadista, distribuidor, indústria, mercado de consumo e gestão de clientes. A CHEP está presente no dia a dia do setor atacadista, distribuidor e é com grande satisfação que vemos ao longo dos anos a evolução da logística no setor. Estamos no Brasil há 16 anos e possuímos uma ampla rede de centros de serviços de aproximadamente 20 pontos espalhados por todo o território nacional. Temos a certeza que a solução de pooling de quadros de contentores facilita a logística das organizações, reduz custos, aumenta a eficiência e mais do que isso, é elemento fundamental para viabilizar as melhores práticas de sustentabilidade ao meio ambiente. A cada novo dia Meu prazer, minha alegria É poder alimentar você É cuidar para que você possa viver melhor Quero se fazer bem Se fazer bem feliz Gostamos de fazer bem o que te faz bem De poucos clientes e muitas filas para muitos clientes e nenhuma espera De áreas que não se falavam para áreas integradas que aumentam a produtividade De uma equipe que cuidava dos processos para processos que otimizam as equipes A TOTOS existe para tornar nossos clientes mais competitivos Junto com eles, criamos histórias de sucesso Transforme seu negócio com o software de gestão da TOTOS Pensando juntos, fazemos melhor TOTOS Chicxon e Pê apresenta O Poder da Mulher de Ler Pensamento Mãe, faz um bolo de chão Colate Mãe, pode Mas volta às ondas As mulheres têm poderes O poder de limpeza de Chicxon e Pê é um deles Com enzimas ativas Ele remove toda a sujeira Deixando as roupas limpas e perfumadas Sem você pagar mais Chicxon e Pê Poderoso como você Olá, estamos de volta Direto da Baía de 2014, Curitiba Conversando com os executivos da Serasa Xperia sobre o mercado de consumo O atual momento econômico brasileiro E de que maneira que as empresas podem passar Minimizar e passar em colomes por esse momento na economia brasileira Danilo Primeiro bloco Você explicou pra gente um pouquinho do cenário como é que está a economia brasileira O consumidor a gente sabe que ele é infiel por natureza Visto isso De que maneira O que as empresas podem fazer para conquistar os clientes Perfeito, Cristiano Você pegou um ponto bastante importante que é a questão da infidelidade A gente vive um momento que o cliente ele não se fideliza mais Ele se engaja por um tempo pré-determinado E aí o seu grande objetivo é criar um propósito para que ele se engaje E aí partindo do consumo O consumo ele é demandado por um dos dois fatores Ou porque você tem essa necessidade de consumir ou porque alguém criou essa necessidade em você Então o teu processo de atração dos seus clientes está a entregar o propósito porque ele tem que cumprir a necessidade contigo ou qual é a necessidade que você criou nele As ferramentas que existem para que uma empresa consiga estabelecer esse relacionamento com o seu cliente seja ele pessoa jurídica ou pessoa física São ferramentas que pressupõem um conhecimento prévio e preditivo daquele consumidor Então por exemplo muita gente fala eu vou reativar o meu cliente Mas quem que eu reativo? Com quem que eu invisto? Para quem que eu mando os meus melhores valores? Para quem que eu consigo estabelecer um relacionamento? Então hoje o processo de engajamento ele se dá por alguns fatores Primeiro o grande fator conhecimento do consumidor Então muita gente abre mão de conhecer quem é o seu consumidor Então quando eu falo de um atacadista quando eu falo de um distribuidor a primeira coisa que ele precisa ter é quem é o meu consumidor Segundo item o que é que ele deseja Então o conhecimento profundo do modelo de funcionamento dele das necessidades dele é vital para que ele consiga fazer isso Terceiro ponto o que é que esse cliente poderia vender a mais e que ele ainda não descobriu Estas são as necessidades que eu crio E quarto estabelecer uma rotina pragmática e recursiva que faça com que você consiga cada vez mais trazer mais e mais engajamentos Então hoje gerir carteira de cliente não é um diferencial é condição de sobrevivência e em cima disso quem não souber se estruturar vai ter um problema gravíssimo de rentabilidade e obviamente atração de novos consumidores Bom se você quiser saber como atrair os seus consumidores e melhorar a sua rentabilidade você que já está nos assistindo na New Trade TV acesse o PDF da revista distribuição a revista focada totalmente no setor da distribuição e você terá mais informações sobre o assunto se você quiser veja também a revista abastecimento focada no varejo de vizinhança as duas revistas são publicações da editora brasileira do comércio Bom o assunto está bom está bem legal mas a gente precisa encerrar o nosso tempo é curto quero agradecer a presença dos executivos da Serasa Experian Danilo Nascimento diretor de segmentos e Armando Suzuki gerente de segmento atacado indústria da Serasa Experian fique aí com a gente fique por dentro nos acompanhe daqui a pouco voltaremos com mais entrevistas direto da Bade 2014 Curitiba e aí e aí e aí